O meu prontetor é forte, é um azulão do reino encantado É salão todo azulado, que veio o céu, ele foi morar E com sete santas, vinte vezes, salão azulão está Canto às vezes por dia, esse salão Deus vai visitar Agora pra me encerrar aqui, aí depois você faz mais uma e eu vou ir partindo É... abriu na testaria? Bom Eu tenho que ver se é um lembrado aqui Não, peraí, deixa eu só ver se vai sair do jeito que eu cansa Não, peraí, deixa eu só ver se vai sair do jeito que eu cansa Não, peraí, deixa eu só ver se vai sair do jeito que eu cansa Não, peraí, deixa eu só ver se vai sair do jeito que eu cansa É que vai dar certo Eu estou tendo... dá uma paróquia exoderada, uma preguiça de tocar o meu último ano É André, e se me dá dar bem feio agora